E aí galera, beleza? Estou aqui com o smartwatch X7 Muito bonito Para carregar ele aqui, você liga na USB do carregador, do notebook, qualquer local você Liga o carregadorzinho dele e põe ele em cima, muito fácil Aqui ele tem as opções dele Várias opções, você vai repassando aqui Vamos falar de algumas opções Frequência cardíaca Você põe aqui, se você notar ele está piscando aqui, para medir a sua frequência cardíaca Para voltar, aperta aqui, que você vai estar na lista de novo Aqui tem clima, tem discar, ele faz ligação também Se quiser fazer ligação para alguém Só que tem que estar conectado no aplicativo, para poder fazer essa ligação Para voltar para o menu, aqui Lista telefônica, você pode adicionar lista telefônica também, está vendo? Adicionar a sua lista, aí você já vai e já faz a ligação direto aqui Faz direto pelo clima, ele vai te mostrar o clima que está na sua região O app está conectado Estas aqui são opções de exercícios físicos Badminton, basquete Tênis, vôlei Passeio Dormir Ele vai monitorar o seu sono, dormindo também Que hora que você acordou Que hora que você dormiu Música Ele passa a música também, ele toca a música direto aqui no seu No seu relógio Tire uma foto Se você conectar ele no aplicativo Vamos voltar lá Quando você conecta no aplicativo Você consegue tirar uma foto Por ele também, entendeu? Você tira tipo uma selfie com todo mundo junto Você pode deixar o celular a uns 10 metros de distância Aperta aqui e você tira essa selfie Cronômetro Aqui é o cronômetro Para você marcar as suas Está vendo? Ah, vou marcar uma corrida Vou ver quanto que eu corri Para Aqui reset Você zera o cronômetro Ah, eu quero correr agora Vamos lá Apertou, ele vai começar Parou de correr? Vem aqui em parar Você vai saber quanto você correu Quanto você andou Resetar Você zera Muito bom isso aqui também Aqui Procurando por É se você tiver perdido o seu Seu celular Perdi dentro de casa Que eu estou dizendo Ele Faz um bip É só você apertar aqui Que ele dá um bip Procurando Procurando por Inicia O seu celular vai ficar bipando Reset É você Zerar todas as configurações Do aparelho Informação É que ele Ele é rápido Ele sai Uma informação Não tem nenhuma Modo duplo É o seu bluetooth Pode ser aberto Ou fechado Ele conecta Via bluetooth Vou deixar fechado Para economizar energia Aqui a mudança Para você mudar A visualização Deixa eu mostrar de novo Para vocês Mudança Você pode botar a visualização Assim Está vendo Dessa forma No estilo colmeia Eu gosto Eu prefiro mais a outra Olha Tem tudo aqui também Mas é estilo colmeia Eu gosto mais da outra Eu prefiro Do estilo da outra lista WhatsApp Facebook Se você estiver conectado Vai chegar aqui Você vai ver todas as suas notificações WhatsApp vazio QR Code Isso é interessante Nesse QR Code aqui A primeira vez que você for utilizar Você tem que Baixar o seu aplicativo Para poder ter uma Uma melhor experiência Com o seu celular Com o seu smartwatch Vem nesse QR Code aqui E vai em baixar o aplicativo Baixa um Vou mostrar a vocês aqui Você tem que baixar um Um leitor de QR Code Eu tenho um aqui Pode ser qualquer um Não tem Não precisa ser específico Não Pode ser qualquer leitor De QR Code Agora eu vou mostrar a vocês Aqui não Vamos lá QR Code Vem com o scan aqui Manda escanear Só que o meu scanner Está dando problema Mas Vamos tentar de novo Meu scanner está dando problema Assim que vocês Assim que vocês fizerem Ele vai automaticamente Para a página do aplicativo Entendeu? Aí você consegue baixar o aplicativo Correto Para o seu smartwatch Mais aqui Ele vai mostrar sobre Informações sobre o relógio Definir Aqui o idioma Tem o idioma para você definir também Vorta Algumas funções dele Volta tudo Mais Definir Aqui o tempo Seria a hora Na verdade Mas quando você conecta Direto no aplicativo Ele já define para você Vorta Aqui definir data Você define a data também Que você quer Ele vem com Oito watch faces Se você passar para o lado Aqui agora Vou mostrar para vocês Eu acho que é oito Deixa eu só contar aqui Tá aqui Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete São seis, seis Sete na verdade Sete com o que você consegue Colocar na Na tela inicial Aqui eu coloquei Da minha filha Pera aí Só Duas Três Quatro Cinco Seis Sete É Sete Watch face Esse X7 também tem um comando por voz Se você pressionar na tela aqui Você pode perguntar o comando do Google Isso estando conectado no aplicativo A maioria das funções Você só consegue estando conectado no aplicativo Aqui também eu fiz Se você puxar para cima Aqui ele tem um outro menu Diferenciado Tá vendo Você já vai direto em algumas funções básicas dele Lista telefônica Aqui volta na outra Para cima Discar Para fazer a sua ligação A música Tá vendo É um smartwatch muito bom Muito bom mesmo Certo galera É isso aí que eu queria passar para vocês As funções dele Como você utiliza Para carregar Eu não estou com o carregador agora Mas o carregador dele é Ele é parecido com aquele de indução Da Apple Mas na verdade você põe Ele é redondinho assim Você põe ele em cima do Do carregador E liga na USB Certo O aplicativo É o Fit Pro Que você vai utilizar Nesse Deixa eu ver se eu tenho Ah ele está aqui instalado Vou estar conectando aqui Para mostrar para vocês Ó Abriu o aplicativo Fit Pro Vocês podem baixar ele direto Na coisa Ou ir ali pelo QR Code Você vem aqui em Sete Deixa eu mostrar de novo Para vocês Só um minuto Abriu o aplicativo Você vem aqui em set Aí embaixo Sete Vem aqui nessa opção Aqui em cima Vincular Vai pedir para você Ligar o GPS Isso é para você Fazer a conexão Tá Do seu Ligou o GPS Pode voltar aqui Ele vai procurar Já achou aqui em cima Repare lá O WhatsApp Só vem em cima Mandar conectar Ó Concluído Base de Bluetooth Não conectou Por que Ah tá Deixa eu abrir aqui O meu Bluetooth Tentar conectar novamente O seguinte Obrigado. Às vezes acontece, ele dá uma travada, tá? Se ele não aparecer ali, eu peço que vocês desliguem. Para desligar o seu smartwatch aqui do lado, é só pressionar que ele desliga. Desliga e liga de novo. Vamos procurar novamente. Achou, tá vendo? Watt 7. Vamos tentar conectar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Obrigado. Vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem trocar a sua watch face, essa fotozinha da tela, vem aqui em configuração de discagem, quando tiver com o aplicativo aberto, configuração de discagem, vai estar aqui padrão, essa aqui do Bart aqui, só vem aqui em recomendar, aí vão ter várias watch faces aqui, está vendo, isso tudo você consegue trocar e adicionar lá na sua tela inicial, às vezes elas vão atualizando, cada dia vem uma diferente, aí tipo assim, você colocou essa, manda alterar o plano, depois você consegue colocar uma da própria galeria. Está vendo, você clicou naquela, aí você quer buscar na galeria, alterar plano, você procura uma que você tiver aqui. Entenderam? Galera, vamos lá, de novo. Quer trocar a watch face, configuração de discagem, não vem em padrão, vem aqui em recomendar, escolhe qualquer uma que você quiser, se você quiser, vamos pôr essa aqui, mas aí você não põe ela, para você colocar uma outra da galeria, é só alterar plano e procura o que você quer. Está vendo, aqui ele vai mandar você, vai pedir você para ajustar, você ajusta mais ou menos, pronto, vai ficar assim na sua tela lá, está vendo? Depois é só você mandar salvar. Certo galera, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se tem alguma coisa que vocês não entenderam, é só perguntar nos comentários, valeu, um abraço e tchau, tchau.